Olá, seja muito bem-vindo ao programa Código de Vida, aqui na televisão de Cabo Verde. E nesta quadra festiva, as nossas saudações, votos de um bom Natal e também um ano novo com muita saúde e muitas prosperidades. Falando em saúde, o convidado de hoje é precisamente um homem deste setor. Estamos a falar do enfermeiro José Silva Brito, com praticamente 40 anos, dedicados ao setor de saúde, em Cabo Verde de uma forma geral. Mas também um religioso, um homem da Igreja Católica, que vai partilhar connosco um pouco da sua história de vida, percursos de um cidadão que também é uma referência aqui na nossa sociedade. José Silva Brito é enfermeiro desde 1980, licenciado em enfermagem pela Universidade de Cabo Verde. Pós-graduado, especialista e mestre em saúde comunitária pela Universidade do Mindelo. Exerceu cargos de chefia no Serviço de Urgência e Oncologia, superintendência no Hospital Batista de Sousa e de docência na UniCV e UniMindelo. É diácono católico desde 11 de novembro de 2012. Orientou-o a ensinos clínicos para o grau de licenciatura a estudantes da UniCV, UniMindelo e Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo, Açores, Portugal. E agora, a partir da residência do nosso convidado, que nos acolheu com aquela amabilidade de sempre, vamos conhecer um pouco esta história de vida do enfermeiro José Brito. Obrigado por nos receber aqui na sua residência. Eu é que agradeço pelo convite e por terem vindo cá, ter comigo exatamente no conforto da minha residência. E uma quadra muito especial de festa. E aqui já cheira o Natal. Como pode ver, já de facto temos o ambiente preparado para esta festa, que é uma festa extraordinária, pelo menos para mim, mas também para toda a nação cabo-verdeana. E convém sempre celebrar o Natal, não só por esta altura, mas diariamente podemos celebrar e de maneira este grande momento da nossa vida e da reflexão. Olha, alguém dizia, e todos nós podemos de facto observar isto, na época do Natal todas as pessoas têm uma disposição completamente diferente. Se fosse assim todos os dias, a vida seria completamente diferente. Nessa altura toda a gente tem a vontade de partilhar, de acolher. O espírito é diferente. E de facto, se o Natal fosse todos os dias, a vida seria diferente para todos nós. Então o que é que falta para todos nós termos este espírito sempre no nosso dia-a-dia? É que o Natal prolongue para a vida eterna. É que o Natal prolongue, portanto sempre, não é? Não deve ser só nos dias, no mês de dezembro, nos dias que aproximam, 24, 25, etc. Mas deveria ser, de facto, deveríamos ter este espírito ao longo da nossa vida. Vamos agora falar um pouco do José Brito. Nasceu em São Vicente, na zona do bairro, em Chandelacrim. Sim, aqui, muito perto mesmo. Tem boas recordações do tempo da infância. Outra hora em São Vicente, tempos totalmente diferentes, não é? Sim, sim. Eu nasci, de facto, aqui em Chandelacrim, numa área residencial muito próxima do bairro, mesmo junto ao bairro. A vida era completamente diferente. Nós éramos uma família aqui em Chandelacrim. Poderia-se contar as casas pelos dedos da mão, não é? Aliás, eu recordo-me com muita saudade desse tempo, muitas pessoas vinham da cidade, traziam uns farnéis, porque vinham quase que acampar em Chandelacrim. Era uma zona, de facto, tranquila, uma zona servida pelo mar. Então, nós poderíamos, de facto, oferecer, de facto, o mar. Nessa altura, em Chandelacrim já havia escola, havia um centro de saúde, havia um bairro bastante chique para a época, aqui em São Vicente, e nós tínhamos aqui, tínhamos a capela, tínhamos a igreja e tínhamos aqui, de facto, o mar, que nessa altura não era exatamente a Lajinha, mas era a Mateota, que ao lado, nós chamávamos Step, nessa altura, tem muitas saudades dessa época. É um bom nadador? Sim, sim, claro. Sou de Chandelacrim, é importante. A Mateota, que faz parte, de maneira, da história desta ilha de São Vicente e marcou a vossa geração e várias outras. Exatamente, eu lembro-me, ia à escola, ao chegar a casa, a gente tirava a camisa e a gente punha um fato de banho. E a gente ficava pelo resto do dia. Almoçava, ia à Mateota, vinha para casa, ia-se mais tarde. De facto, era uma vida extraordinária. De facto, uma infância muito feliz aqui em Chandelacrim. Estou com uma questão muito importante, a infância. Hoje em dia, outros tempos, outros valores, alguns quase a cair no esquecimento. de muita gente e da nossa sociedade, há que resgatar e preservar estes grandes valores que sempre marcaram a nossa família, a nossa forma de ser e estar na sociedade. Preservar a amizade, o respeito. A infância precisa também da nossa proteção, o nosso carinho. Sim, com certeza. A infância é muito especial em todas as épocas. Embora, como se costuma dizer, mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. A infância hoje vive a sua vida, é completamente diferente. Naquela altura, quem cuidava de nós? Eram os vizinhos. A minha mãe ia trabalhar, eu ficava com uma vizinha nossa que tomava conta de mim praticamente todos os dias. E praticamente toda a vizinhança intervia, digamos assim, na criação do menino. Toda a vizinhança. Um dia ia a casa de uma vizinha, no outro dia a casa de uma outra vizinha e a gente partilhava de facto este momento importante da meninice, da nossa meninice. E as pessoas nos aconselhavam, nos apoiavam, nos ajudavam e nos acolhiam muito bem nas suas residências. O que agora é um pouco diferente. Mas agora temos outros valores também, temos o estado de ajudar, temos os professores, temos os psicólogos, temos essas coisas todas que nós não tínhamos, mas fomos felizes. O vizinho era o psicólogo, era o professor, era pai, mãe, era tudo. E ajudava muito. A senhora José Brito, São Vicente, outrora, outras condições de vida, um tempo difícil para muita gente, mas a família sempre naquela humildade ajudava e de que maneira e fazia todo o sacrifício para que pudéssemos ser hoje o homem e a mulher que sempre a família sonhou. No seu caso, como é que foi aquele sacrifício? Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado. Eu sou privilegiado e eu dou-me bem. Dê-me bem ao longo da minha vida com a minha vida. E isto é que é importante. A minha mãe era uma pessoa sábia, mas não tinha escola, das mulheres do povo. Ela não tinha escola, mas ela tinha vontade férrea de aprender a ler e escrever. Depois dos 60 anos, ela concluiu a sexta classe. Ela aprendeu a ler depois dos 60 anos. Mas ela sempre fez tudo para que pudéssemos ter, de facto, o melhor. Ela trabalhava aqui numa empresa, a nossa vizinha de Xandia-lecrim, que é a Italcable. Não é? Ela trabalhava lá. E o meu pai era mais ausente. A minha mãe praticamente criou... E o meu irmão, praticamente, ela nos criou praticamente sozinhos. O pai não era, assim, muito presente em casa. Mas o pai ia contribuindo da forma dele, não é? Mas não estava presente na nossa residência. Mas ia contribuindo. Mas a minha mãe dizia-me, tu tens que estudar. Eu faço todo o sacrifício para tu estudar. E ainda com a minha mãe, eu fiz o ex-quinto ano dos liceus. Não é? E depois eu tive outras oportunidades na vida, que eu, pronto, fui estudando e complementando aquilo que a minha mãe conseguiu-me dar, digamos assim. Tivemos, assim, nestes primeiros momentos, esta fase muito mais familiar do convidado de hoje do Código de Vida, José Brito, enfermeiro. Um homem do setor da saúde, tão importante para o desenvolvimento de Cabo Verde, para termos mais e melhor qualidade de vida. Como é que a saúde entra, a enfermagem em concreto, na sua vida? Olha, eu iniciei o curso de enfermagem em 77, 77, e eu terminei em 80. Mas antes do curso, veio aqui um espanhol fazer uma formação da Cruz Vermelha, onde agora é o Unicef, que é o pé da escola técnica, o antigo Cortice, estava sendo inaugurado naquela altura. E houve aquela formação. Eu disse, ok, vou, vou ver se... Eu fui por curiosidade, mas interessante, que eu gostei tanto, tanto, tanto dessa formação, que eu decidi logo, de seguida, que eu estava a terminar o curso geral de Administração e Comércio na Escola Técnica, e que eu já não queria saber, assim, do comércio, mas eu ia exatamente para a saúde. E foi exatamente o empurrãozinho que eu tive na altura para poder fazer uma formação na área. Mas já nessa altura, portanto, a enfermagem ganhava outro patamar. E era a primeira vez que se fazia o curso geral de enfermagem em Cabo Verde. Nós tínhamos auxiliares, etc. Mas eu gostei tanto, tanto da profissão, que eu fui arranjar uma enfermeira também como minha esposa. Portanto, a gente conversa saúde em casa. Mas eu digo que eu sou um homem de sorte. Eu fiz o nosso curso nessa altura, que era mais ou menos técnico-profissional, mas eu tive a oportunidade, depois de concluir uma licenciatura também em enfermagem, eu fiz uma especialidade saúde comunitária e um mestrado em saúde comunitária e uma pós-graduação em gestão de cuidados de saúde. Portanto, eu fui, digamos assim, aproveitando todas as oportunidades que surgiram para me formar, de facto, nesta área que hoje é a única coisa ou é a melhor coisa que eu aprendi e que eu sei fazer. E os primeiros momentos na profissão, como é que foram desafiantes para si, naturalmente? Um jovem, recém-chegado ao setor? Sim, foram desafiantes. Outras condições também de trabalho? Foram desafiantes e lembro-me, eu estive numa altura quase para desistir. Foi a primeira vez que eu fui a um bloco operatório e eu tenho uma recordação que eu não me esqueço nunca. Encontrei lá um servente, um servente muito antigo, mas a gente aprende de facto com todos. E ele era perito, portanto, na organização daquele espaço. Eu, às tantas, tive uma tontura. Era a primeira vez que abri uma pessoa na minha frente. Tive uma tontura e disse, deita-te no chão, deita-te rapidamente no chão. E lá, deitei-me no chão. Depois, senti que a coisa ia passando e tal, pus de pé novamente. Diz, estou tonta novamente, deita-se no chão. Portanto, fui aprendendo a estar no ambiente hospitalar com essas dificuldades iniciais, mas depois, claro, passou e de facto eu assumi a saúde como um setor de extrema importância para a minha vida futura, para a minha vida toda. Como dissemos, a saúde é um setor de extrema importância para a vida de qualquer sociedade. E agora, nestes tempos de pandemias e outras crises sanitárias que têm afetado o mundo inteiro e, infelizmente, também em Cabo Verde, falamos, por exemplo, desta questão da Covid-19, surgiram novas variantes. Como é que um profissional de saúde consegue encarar tudo isto? É difícil, mas também são novas realidades que temos que encarar. Pois, é interessante perceber, apesar de eu já estar na reforma, como é que eu vivencio, digamos assim, esta pandemia. Primeiro, a minha esposa é enfermeira, ela está num centro de saúde, ela chega a casa todos os dias e a gente vai partilhando as informações. Uma outra questão, eu neste momento estou a lecionar, portanto, na Unicefê, eu tenho alunos, não é? E todos os dias nós trocamos, digamos assim, informações a propósito desta pandemia, desta situação. Mas eu creio que o sistema de saúde de Cabo Verde é um sistema, não é um sistema tão robusto, como nós conhecemos outros sistemas, por exemplo, a nível europeu, mas é um sistema que tem sabido e tem conseguido aguentar muito bem. Eu tenho visto as diferentes informações que são passadas praticamente com frequência na televisão de Cabo Verde. Nós temos um diretor de saúde extraordinário, eu acho que ele engajou nesta fase muitas amizades pela sua seriedade, pela sua dedicação, pelas informações corretas. E eu estou feliz por perceber que Cabo Verde é o quarto país do continente africano que consegue sucesso, de facto, com uma taxa extraordinária de vacinação para as pessoas. E eu creio que as escolas têm ajudado muito, não é? A saúde tem estado muito próxima das escolas, as escolas têm ajudado. Enfim, é pena haver um setor, creio eu, da sociedade que tem descuidado um pouco, mas isto é notório, não é? É notório, tem descuidado um pouco, mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir às pessoas para que tenham mais cuidados, para fazerem o distanciamento, para usarem as máscaras, para utilizarem o álcool gel com frequência, porque nós sabemos que é a única forma de debelar esta situação e, claro, está a aproximar e fazer a sua vacinação que ainda não fez. Para render a situação que nós vivemos, esta realidade atual, existem outras situações que vêm de trás, em termos de saúde, problemáticas diversas, a questão do álcool, outras drogas, também doenças, a diabetes e a hipertensão arterial, enfim, tantas coisas que afetam também a nossa sociedade e, enquanto um profissional, quais seriam as mensagens ou o conselho que deixo aqui também, já agora? Olha, Cabo Verde é um país que, desde a independência a esta parte, conseguiu fazer uma transição epidemiológica, isto é, está numa fase bastante avançada desta transição epidemiológica. O que isto quer dizer? Das doenças infecciosas, passamos às doenças crónicas. Porquê? Porque, de facto, o nosso estilo de vida mudou-se completamente. Antigamente nós tínhamos as infecções porque as pessoas iam buscar água na vascona, eram infecções, porque nós, digamos que precisávamos apetrechar para que pudéssemos dar o salto para deixar para trás as doenças infecciosas. Nós conseguimos. Mas nós mudámos o estilo de vida. Toda a gente, praticamente, anda de autocarro. Nós temos, muitas pessoas têm transporte pessoal, não é? Nós deixamos de ter aquela vida ativa que nós tínhamos quando crianças, não é? A nossa alimentação modificou-se completamente. Passámos a importar tudo. Passámos a ter um estilo de vida muito próximo dos países ocidentais. E os países ocidentais, de facto, foram os primeiros a fazer esta transição epidemiológica. E nós estamos, de facto, nesta fase a fazer esta transição epidemiológica. Nós vemos claramente com a balança das doenças crónicas a subir e a balança das doenças, portanto, infecciosas a diminuir. Qual será o conselho? O conselho é procurar, de facto, e tentar manter um estilo de vida saudável, não é? Um estilo de vida saudável, educação física, ser uma pessoa ativa, não é? Ser uma pessoa ativa. Tem organizado e apresentado várias conferências em diferentes instituições, nomeadamente nas universidades, no Hospital Batista de Sousa e Igreja Católica. Outras atividades envolvidas por José Brito, podemos destacar algumas, por exemplo, foi variador na área de proteção de saúde e meio ambiente, no município de São Muglau, entre 1992 a 1996. Presidente da Assembleia Municipal, no mesmo município, de 1996 a 2000. Presidente da Assembleia Geral do Clube Desportivo Ribeira Brava, entre 1998 a 2000. Coordenador na ilha de São Muglau, do Movimento para a Democracia, de 1991 a 1998. Presidente do Conselho Local da Cruz Romélia e, também, colaborador voluntário na Escola Salesiana, desde o ano letivo 2002-2003. O meu nome é Gabriel Gomes de Brito, da Costa Neves. Sou natural da ilha de São Nicolau. Vivi, praticamente, só em São Vicente, porque a minha mãe era de São Vicente. E a minha criação é totalmente da ilha de São Vicente. Como amigo, é uma pessoa que estabeleci amizade com ele há muitos anos, mas muitos anos. Mesmo, praticamente, nos primórdios da nossa independência. Porque, quando eu conheci o José Brito, o Diduque, para nós, pelo menos para mim, ele estava a começar a sua carreira profissional como técnico de saúde. Ele tinha acabado de terminar o curso de enfermagem. E, praticamente, ele estava num estágio, já não era estágio, porque ele já estava a trabalhar no hospital Batista de Souza, que, na altura, funcionava, onde é hoje, Telecom. E o meu filho foi internado com uma infeção óssea. E o Diduque, então, ele atendeu o meu filho. Ele é que ficava com ele durante aquele tempo, que eu não conseguia estar ao lado do meu filho, porque eu trabalhava, eu não podia abandonar o trabalho. E as leis eram bastante rigorosas na altura. Eu não podia ir ficar com o meu filho. Ele tinha praticamente 5, 6 anos. E ele tratou, foi um cuidado extremo que ele teve com o meu filho. E, até que estabeleceu-se entre o meu filho e o técnico de saúde, o Diduque, uma grande amizade que perdurou até a altura que o meu filho veio morrer aos 40 anos. Continuando ainda neste percurso de vida e do profissional, o cidadão José Brito, aqui no programa Código de Vida, gostaríamos, igualmente, de conhecer as primeiras experiências profissionais, não somente aqui em São Vicente, também passou por outras ilhas. Uma ilha que mais marcou até agora o seu percurso de vida, e de homem, e de profissional. Olha, eu iniciei a minha carreira no sal. Porquê? Porque eu fui lá fazer um estágio antes do término do curso. Mas aconteceu que naquela altura, a enfermeira que estava lá, o filho teve um acidente, ela foi evacuada de urgência para Lisboa com o filho, e o então Ministro de Saúde telefonou-me e disse, olha, eu sei que tu estiveste lá a fazer um estágio e as coisas correram muito bem, eu acho que tu deves ir para o sal. Eu fui, portanto, sem ser nomeado. Eu iniciei as funções, portanto, sem ser nomeado. Naquela altura, a gente terminava o curso e a gente pratica, a gente tinha trabalho. A gente tinha logo trabalho. Eu comecei a trabalhar no sal e, de facto, o meu primeiro percurso eu fiz no sal. Eu conheci quem viria a ser a minha esposa no sal. Portanto, sal é uma ilha que eu gosto. Uma marca profunda, emocional e profissional. Exatamente, uma marca profunda por ter iniciado lá, mas também por ter parte da minha vida comigo aqui, vindo do sal e os primeiros amigos. E depois do sal, eu estive no sal 4 anos e tal e depois eu fui para San Nicolau. Ah, San Nicolau, vivi quase 20 anos. Foi quase 20 anos em San Nicolau. Então, digamos, uma boa parte da minha juventude foi exatamente em San Nicolau. E em San Nicolau, de facto, eu experimentei uma vida extraordinariamente fecunda. Eu lembro de alguns aninhos de eu depois ali no sal, veio, portanto, o advento da democracia. E eu era... E fui desafiado a assumir responsabilidades. Exatamente, eu fui desafiado a assumir responsabilidades. Eu assumi lá, portanto, responsabilidades partidárias. Durante algum tempo eu fui coordenador do MPD, nessa altura. Eu fui eleito deputado nacional suplente. Depois eu fui deputado municipal, exerci as funções de presidente da Assembleia Municipal. Fui variador da área da proteção da saúde e do ambiente. Eu estive lá também como presidente, de uma forma discreta, também muito pouco tempo, mas presidente do Clube Esportivo Ribeira Brava. Então, San Nicolau é uma ilha onde, de facto, os meus compadres, a maior parte dos meus compadres estão lá, porque eu fui para San Nicolau ainda com 20 tal anos. Eu voltei para São Vicente com 42. Quer dizer que uma parte muito importante da minha vida foi vivenciada naquela ilha. Eu sinto-me profundamente ligado à igreja de San Nicolau. Ou seja, San Nicolau, em termos da construção da maturidade do homem, do profissional José Aperito, tem uma marca profunda também. Exatamente. San Nicolau marcou-me profundamente. Porque, digamos, aquela fase de vida que a gente está disposta para fazer tudo, que a gente pode vivenciar, quer vivenciar tudo, esta fase eu vivi em San Nicolau. E por isso eu tenho ótimas recordações, bons amigos. Eu vivi... Eu senti, durante esta fase da minha estadia em San Nicolau, que, além de ser enfermeiro, fui muito útil, também, noutras vertentes, para a sociedade de San Nicolau. Porque costumas dizer que, quando somos deslocados de uma ilha para a outra, acabamos por criar afinidades, amizades, laços até familiares, digamos assim, naquela proximidade com a comunidade e com as pessoas. E foi o que aconteceu com vocês. Exatamente, exatamente. Eu laço os oito fortes. Do Sal eu trouxe a minha esposa, mas também tenho lá muitos amigos, de San Nicolau. Eu tive uma participação extremamente ativa, muitos amigos. Eu, durante muito tempo, eu tive a questionar o meu regresso ou não a São Vicente. Porque estava lá tão bem que eu tive a questionar. Mas depois veio a história da política. A gente, às vezes, está no poder, mas depois vai para a oposição. Ainda bem que seja assim. A democracia, eu acho que é, dos sistemas, é o melhor que pode existir. E, pronto. E, numa determinada altura, eu entendi. Também, os meus meninos estavam a aproximar a face da universidade. Então, foi um empurrão enorme para vir a São Vicente, trazer os meus meninos para esta face, também, o acompanhamento nesta face nova da vida académica dos meus filhos. Como estamos a notar, o profissional, o homem da saúde, também que esteve ligado ao setor de política, ao desporto, à vida municipal, São Nicolau e Sal, duas ilhas que têm marcas muito fortes na vida do nosso convidado de hoje. Mas também há um outro setor de grande importância, a religião e, sobretudo, o mundo católico. Isto vem da família? Sim. Eu acho que é uma coincidência extraordinária. A minha avó, aqui em Xandia-lecrim, ela detinha as chaves da capela da igreja. Portanto, eu ia com ela, ia fazer a limpeza da igreja, eu ia com ela. Mas o interessante é que a minha avó paterna, também, na praia, prestava o mesmo serviço à comunidade, na igreja, onde ela, a igreja de Nossa Senhora, coincidentemente, a igreja também da Nossa Senhora de Conceição, como aqui em Xandia-lecrim. Então, eu tive uma ligação muito, muito próxima, de facto, da igreja. E, portanto, a minha esposa também é uma pessoa que vem de uma família católica e ela, portanto, nós, eu tive, digamos, esta sorte de pertencer a gente católica e eu cultivei, eu digo agora que a fé dos meus pais me serviram durante certo tempo com guia até que eu tomasse a minha própria decisão e tomei a minha. Portanto, a fé dos meus pais deixou de ser a fé dos meus pais e passou a ser a minha, a própria fé, não é? De uma forma diferente, assumida por mim. Ou seja, dentro da família, não tinha por onde muito ir, digamos assim, em termos de escolha. Sim, e eu digo mais, eu digo que eu não tenho razões, nenhumas. Eu vejo esta movimentação toda religiosa que tem havido nos últimos tempos aqui em Cabo Verde e no mundo. Mas eu digo, eu não tenho tido razões nenhumas para mudar de religião porque eu estou numa religião que prega aquilo que toda religião deve pregar. Não se deve roubar, não se deve matar, deve-se respeitar o pai e a mãe, as pessoas mais velhas, deve-se ajudar o próximo. E, portanto, é nesta senda que eu acho que eu devo continuar. E uma coisa também, uma coisa extraordinária, é perceber que eu sinto-me realizado nesta igreja. Não é? Sinto-me realizado nesta igreja com todas as dificuldades. Porque as pessoas também que praticam a religião têm dificuldades, não é? Têm dificuldades em casa, têm dificuldades no trabalho, têm dificuldades com a família. Porque nós somos pessoas, somos seres humanos. Todos nós falhamos. Todos nós cometemos os nossos erros de vez em quando, não é? Porque somos homens. É mesmo assim. Estamos neste caminho, nesta luta, a tentar melhorar, a tentar aperfeiçoar. O importante é que pensemos que amanhã seja sempre melhor do que hoje. As pessoas podem dizer, não, é religioso, já tem uma experiência de vida, não pode cometer erros. Mas os erros são naturais do ser humano. Exatamente. Nós costumamos dizer, e com muita razão, que a vida, esta etapa da nossa vida, é uma escola. É uma aprendizagem. Nós nascemos bebés, vamos crescendo. Nós aprendemos a falar. Uns aprendem as artes, uns aprendem mais que os outros e tal. Mas todos nós vamos fazendo esta caminhada, não é? E o objetivo final é que a cada dia que passe sejamos melhores, não é? Nem todos às vezes conseguem, digamos assim. Mas, de facto, o objetivo e a vontade é que, a cada dia que passe, a gente seja, de facto, melhor. E eu estou, portanto, na minha igreja, que eu acho que me dá espaço para compreender, para tentar melhorar e para estar próximo das pessoas, também ajudando da forma que eu puder. E nisto de ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, José Brito também acabou por lançar um livro que aborda uma questão muito sensível e problemática, e que tem a ver com o alcoolismo na adolescência, um problema que, como dissemos, afeta a nossa sociedade e a partir de uma situação muito em concreto numa escola. Conte-nos um pouco a história deste livro e que, como dissemos, foca nesta grande problemática da sociedade. Exatamente. Esta ideia nasceu no âmbito do mestrado, em saúde comunitária, saúde da comunidade. Então, um dos problemas que é visível nas comunidades é o alcoolismo. Então, eu quis desenvolver um trabalho científico, tentando perceber como é que o consumo do álcool nas escolas, pelo menos aqui em São Vicente, como é que... E eu acabei por... nós tivemos uns resultados interessantes, que a experimentação do álcool começa em Cabo Verde por volta dos 10, 11, 12 anos. Começam a experimentar o álcool. E, portanto, no inquérito que nós fizemos, houve um dado também importante, que o maior número de meninas tinham experimentado do que rapazes. E, tradicionalmente, aqui em Cabo Verde, nós sabemos que o homem, digamos, aqui em Cabo Verde e no mundo, o homem, de facto, bebe... tem fama, pelo menos, de beber mais, não é? Quantificado mais que as mulheres. Mas foi um dado novo ver que, de facto, as alunas tinham experimentado mais. Mas isto coloca-se um problema grave para o futuro. Porquê? Se fizerem a primeira experimentação nessa idade e continuarem no futuro, isto trará problemas graves. Porquê? Porque nós sabemos que a mulher tem um peso diferente, um peso corporal diferente, tem uma carga hormonal diferente e a mesma quantidade de álcool ingerido pelo homem, ingerido pela mulher, provoca muito mais danos na mulher do que no homem. Não é? Porque o homem tem uma constituição física um pouco diferente. Um outro dado importante que nós encontramos neste estudo é que a maior parte dos meninos que tinham feito a experimentação tinham feito com o consentimento dos pais ou em casa de familiares. O que é mais preocupante. O que é mais preocupante. Daí tentar perceber as questões culturais. Como é que entra nisto? Não é? O que é que a gente deve fazer? Tentar perceber o papel da escola. Como é que a escola se posiciona? Porque nós sabemos que os alunos estão uma grande parte do dia nas escolas. Como é que é a escola? Qual é o papel da escola? Quais as parcerias sociais? Como é que se faz a fiscalização da lei, não é? Da lei que proíbe o consumo do álcool a menores. Portanto, ficaram todas essas questões e nós, finalmente, acabamos por sugerir novas investigações nesta área para tentarmos debelar esta questão que é uma questão altamente preocupante em Cabo Verde. Participou na construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Saúde do Ministério da Saúde de 2015 a 2020, na Praia. Tem tido um papel ativo na sociedade de São Vicentina e Cabo Verdeana, de uma forma geral, em atividades políticas, civis e religiosas. Transformou sua tese de mestrado em livro, intitulado Consumo do Álcool na Adolescência, numa escola de ensino básico integrado. Neste momento está aposentado, exercendo docência na Universidade de Cabo Verde. Coordena o programa Saúde e Bem-Estar na Rádio Nova e exerce o diaconato permanente. E em todo este percurso de vida, como cidadão, mas também como profissional, temos a docência na vida do enfermeiro José Brito. A docência aparece como? Já é uma outra etapa, um momento já mais, digamos assim, depois desta vida profissional, decidiu fazer outras coisas e abraçar este ramo para transmitir a sua experiência. Não, a docência vem antes, porque como eu dizia... No caso da enfermagem. Exatamente. Como eu dizia, eu esforcei-me por ter também um papel importante na luta para que a enfermagem se transformasse num curso superior. Nós organizamos aqui em São Vicente, 12 de maio, creio que de 2012, uma grande conferência. Uma grande conferência sobre... Nesta altura tinha chegado o Bispo Dom Orlindo, era Bispo de Mindelo, tinha recém chegado aqui em Mindelo, os deputados do PICV, os deputados do MPD, os principais responsáveis dos institutos superior aqui em São Vicente, para connosco pensar e partilhar, refletir e ajudar-nos a encontrar caminhos para que a enfermagem pudesse adquirir este caminho que veio adquirir. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas a verdade é que, quatro ou cinco anos depois, a Unicef aparece com o primeiro programa de complemento para licenciaturas. E eu, como tive um papel, digamos assim, de certa forma, um papel com alguma força neste processo, logo as universidades também, depois da licenciatura, convidaram-me para, de certa forma, participar e lecionar alguma disciplina. Nasci, eu comecei a lecionar na Universidade de Mindelo. Ainda em pleno exercício da profissão, lecionei na Universidade de Mindelo, depois deixei a Universidade de Mindelo, passei para a Unicef, onde até agora me encontro. Eu costumo dizer, e eu acho que isto para mim é um facto, deixar de aprender, deixar de estudar, é morrer. Eu ainda estudo porque dou aulas, eu tenho que preparar as aulas, tenho que ir à internet, tenho que perceber, exatamente, tenho que ir a entender como é que as coisas estão a evoluir. Porque eu costumo dizer aos meus alunos, fazer um curso para exercer uma profissão ao longo da vida não chega. Vocês podem chegar num contexto em que estão a ensinar algo desatualizado, a fazer algo desatualizado. É preciso todos os dias esta aprendizagem. E eu todos os dias estou a estudar para poder acompanhar os meus alunos. Eu acho que deixar de estudar é só com a morte. Não podíamos terminar este programa sem focar em um outro aspecto, que é a rádio, a paixão pela rádio, por parte do nosso convidado aqui no programa Código de Vida. A rádio tem um papel, sempre teve na sua vida, tem também momentos de reflexão na Rádio Nova. Sempre teve. E eu acho que a rádio foi grande empurrão para a minha aprendizagem. Eu acho que foi. Eu lembro-me ainda de criança, ouvia com a minha mãe e o meu irmão, num quartinho assim lá, nos fundos da casa, a Rádio Libertação. Creio que era na Guiné-Conakry. Creio que a rádio se emitia da Guiné-Conakry. Era uma rádio que queria ter um papel fundamental para a independência do Cabo Verde. Mas, paralelamente, eu ouvia a Voz da América, ouvia a BBC, ouvia a Rádio Berlim Internacional, ouvia todas as rádios. Eu ouvia. E uma vez até nós fizemos uma brincadeira. Foi uma brincadeira interessante. Um amigo meu foi lá estudar uma área de engenharia. E veio e pôs uma rádio a funcionar aqui em Chandi-Alecrim e nós íamos a abraços com a Justiça porque um dia disse Oh, estás a ouvir-me da minha casa? E disse, chama o meu nome. Vão ter comigo, então. Então a gente tem aqui uma rádio clandestina, não é? Rádio pirata, não é? Uma rádio pirata, exatamente. Pronto, eu tive sempre esta ligação com a rádio. Lembro-me, no dia que John Lennon foi atingido pelo tiro, eu estava a ouvir a Voz da América. Disseram, nós vamos interromper aqui para anunciar isto. No dia que o Papa Paulo VI também faleceu, eu ouvi, foi a correr, foi ele à Igreja dos Seligantes e dizer Olha, o Papa acaba de morrer, por favor, ponham a bandeira, ameaste. Também, eu ganhei o concurso na Voz da América. Eu fui visitar Estados Unidos porque ganhei um concurso que eu participei, portanto, na Voz da América. Escrevi, pediram para escrever uma brochurazinha. Eu escrevi uma brochura, nós éramos, não sei quantos mil candidatos, quantos mil candidatos. Eu consegui, eu fui aos Estados Unidos da América, era para fazer uma visita à Casa Branca, essas coisas todas, mas o programa não correu lá muito bem e eu, de facto, não tive oportunidade, mas estive nos Estados Unidos. Foi um momento extraordinário que a rádio me proporcionou e continua até hoje a proporcionar. Eu digo aos meus alunos, por favor, ouçam, ouçam, ouçam a rádio todos os dias, ouçam, ouçam. Vocês desembaraçam na língua portuguesa, vocês desembaraçam e vocês também acabam por adquirir uma cultura bastante vasta. Bom, José Brito, enfermeiro, não quero saber se ele te lembrava-me, nem que não conhecia. Ele tratou-me de um obscenso, como se ainda dito, que estava te incomodando e, a partir daí, nós ficamos grandes amigos e não vim conviver durante muito tempo. Um sogro que deu uma grande contribuição, desconhecida até, na implementação de democracia e liberdade em Saniclau. Ele foi o rosto do MPD na Saniclau e ele deu uma contribuição para a instalação de poder local na Cabo Verde. Mas, mais que isso, é um ser humano extraordinário, um enfermeiro muito competente. Foi através disso que não conhecia. Ele saiu de Saniclau já há uns anos, numa circunstância que, muito esperado, que eu tinha trazido mágoas. Ele sabia do que é que eu estou a falar. Mas, eu fiquei feliz quando eu me visitá-lo recentemente. E me soube, ele já me sabe. Se a vida realiza, ele se torna diácono. Ele termina essas formações superior e pós-graduação na enfermagem, que era a sua paixão. E me soube que a vida corre-lo tudo bem. Ele está muito bem. Ele está a merecer. Um grande abraço. Então, já saber que ele tem pessoas que estão admirando na Saniclau. Ele tem as referências lá, e mais positivas possíveis. Então, espero que ele tenha guardado boas recordações daquele tempo que ele vivia na Saniclau, onde é que ele teve partes de suficientes. Aliás, fiz suficientes tudo. E que ele está voltando para lá. Um grande abraço abrido. E tudo de bom sucesso na vida. Uma boa família. Oi, papá. Boa-te a direita. Não terei nem a nome. No nome de tudo boas filhas. Que é para bem dizer que eu não tenho orgulho de boas como pai. Orgulho de boas como pessoa. Orgulho de boas como amigo. Boa amigo de boas amigos. Boa amigo de boa família. Deus te uniminou o boas caminho. Vou-te continuar a alcançar todos os bons objetivos. Sempre na humildade. Sempre bom foi humilde. Homem de valor. Obrigada, papá, por tudo. Por tudo que há boas fazer gente. Diz-te pequenininho. Que vou-te fazer gente agora. E que não tenho certeza de que vou-te continuar a fazer. Não tenho boas como amigo. De nós. Principalmente. Obrigada, Deus, por ter-nos todas as bênçãos. Por teres homem. Com o pai. Obrigada, papá. Beijinhos. Tudo boas, filha. E assim terminamos esta edição do programa Código de Vida, com este cenário atrás de nós, a partir da paróquia de São Vicente, aqui em Monte Sossego. Porque, como dissemos no programa, o nosso convidado, o enfermeiro José Brito, é diácono e tem uma vida intensamente dedicada também à religião, nomeadamente à Igreja Católica. Até a próxima edição do programa Código de Vida. Código de Vida. Música Legenda Adriana Zanotto